Tem um quadro que eu lancei no YouTube chamado O Que A Gente Não Gosta, que é a hora da gente reclamar das coisas. Aí vocês podem reclamar do que vocês não gostam. Por exemplo, todo dia eu pego raiva de uma coisa, todo dia eu pego raiva de uma coisa. Eu peguei um raiva de quem corre de manhã cedo. Porra, eu moro em Curitiba, Curitiba, zero grau, quase todo dia cedo. Aí eu tô indo para o aeroporto fazer um negócio, 5 horas da manhã, 5 e meia, tem um véio. Nem correndo ele tá, porque ele não consegue mais. Frio do caralho. Eu querendo tá dormindo. Tem a porra de um véio na rua assim. Não, não é só velocidade o véio, eu tô aqui, ó. Vontade de chegar nesse véio, dá uma tapa na boca. Vai fumar uma droga, eu não sei, cara. Porra, eu tenho uma raiva de véio, porra. Porque o véio tem que tá se mijando, não sei. Sabe, apagando cigarro em criança, eu não sei, cara. Tem que correr, véio. Não correu a vida toda a porra do véio. Não vem nada. Aí depois dos 70... Eu não gosto. E quando não é véio, quando eu tô passando para o aeroporto, pra algum lugar, cedo, é gente com um cachorro cagando. Vé, desculpa quem tem esses animais, eu gosto. Eu tenho um cachorro, eu tenho um cachorro, eu tenho um peixe, eu tenho uma tartaruga. E, mas... É, é, é... Eu não... Porra, vem tá chuva, vem lá, precisa de um guarda-chuva e o cachorro cagando. Ô, meu Deus. Aí eles vêm com a sacolinha, cata a merda do cachorro. Limpa o cu do cachorro, eles vêm. O lenço humedecido, cara. Porra, o cachorro deve ficar muito puto, o cachorro, cara. Sabe, irmão? O cachorro deve olhar e falar, você tá lavando o meu cu aí? Alguém aqui não goste de alguma coisa? Que não goste de criança se manifestar? A hora é essa, que não goste de alguma coisa. Pode falar. Ah, aí, não gosta de quê? Você não gosta de quê, moça? Você não gosta de teu marido? Você não gosta de teu marido? Hã? Que ele caga o dia inteiro? Você fica batendo na porta do banheiro pra ele parar de cagar? Deixa ele cagar. Nem pra cagar o rapaz tem paz. Nem pra cagar. Sabe o que que é isso? Inveja. Porque você não caga. Nós caga. Você só solta bolinhas. Mulher é bolinha. Deixa o rapaz cagar, bicho é ruim. Mas alguém não gosta de alguma coisa? Quem não gosta? Ele não gosta de quê? Agência de cobrança. Você levou agência de cobrança? Não. Você deve muito, irmão. Dois milhões? Tu deve dois milhões? Meu Deus, cara. Quem confiou dois milhões a ti? Realmente. Isso é ótimo. Eu comprei... Isso nem tá no roteiro. É o que você falou e eu me lembrei. Eu comprei uma motinha. Eu trabalhava na ligação. É verdade. Eu comprei uma motinha. Ah, 2007. Uma Yamaha YBR azul. É, o Yamaha, porra. Aí eu tinha dois empregos. Eu ia de motinha e tal. Pô, eu comprei a volta zero, sem placa. E, porra, foi a minha primeira conquista. Uma motinha. Caralho. Nossa, eu lavava até os pneus da moto. E aí, um belo dia, a polícia levou. Levou. Eu não tinha habilitação. E eu tinha um dois mil de multa, sabe? Eu não sabia que esses radars pegavam a motinha. Eu não sabia. Os motoqueiros que fazem entrega passam voado. Eu também. Nossa. Aí a polícia pegou eu no Amblitz. Eu estava com um ano com a motinha. Aí eu pensei, e a polícia levou? Eu não vou pagar mais. Como é que eu vou pagar um negócio que eu não tenho, cara? Eu fui ver para tirar a moto. Era mais barato comprar um carro. O tanto de multa que eu tinha. Eu falei, falta-se essa porra. Eu não vou pagar esse caralho. E aí começaram a me ligar. Começaram a me ligar. Ligar, 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 ligar. E aí eu era casado com uma véia. Na época. E aí era verdade. Era o telefone fixo da véia. E aí ligavam, 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 ligavam. E eu não vou pagar, não vou pagar, não vou pagar, não vou pagar. Eu falava, mas não vou pagar, não vou pagar. Se foda, eu não tenho a motinha. Porra, e aí separei da véia. Casei de novo. E aí recasei de novo. Eu vou casando, assim. Mudei de um bairro para outro bairro. Eu juro que isso é verdade, senhoras e senhores. Eles falaram ali, eu lembrei. E aí... Isso foi em 2007. E aí eu esqueci da conta. Pensei, vai caducar, né? Só que conta assim de cor não caduca, não. Sabia disso? Não, você fica da véia para sempre. Não caduca essa conta. E aí fiquei da véia. Só que foda-se. Eu não preciso do meu nome para nada. Eu sou pobre, eu compro a vista. Eu sou pobre, o pobre compro a vista. Seja um, eu direi para a compra. Foda-se, eu nunca precisei. Então, foda-se, nunca paguei. Juro para vocês. Ano passado. Eu recebi um telefonema. Ô, alô, tudo bem? Aí eu falei, alô, cara. Oi, tudo bem, cara? E aí? Um estranho. Aí eu falei, e aí, beleza? O cara falou, beleza. Aqui é o Tiago. Ela falou, tudo bem, Tiago? Ele falou, porra, então, cara, você gosta de moto? Eu falei, gosto. Ele falou, então, cara, aqui nós... Pegou o telefone, que a gente está montando uma equipe de moto, que anda de moto e tal. Aí eu falei, que é a equipe? Ele falou, não, é a equipe do Chama no Grau. Ele falou, que é a equipe? Ele falou, é a equipe, que a gente anda de moto, Chama no Grau. Aí eu falei, beleza. Aí desligou o telefone, foi isso. Eu não sabia que... O que acontece? Quando você deve para o banco, quando a dívida está muito velha, o banco vende para uma credora. Sabia disso? Eu sabia. Pois me acharam. Cada dordinho, o Tiago me ligava. Ô, senhora, já me chamaram? Senhora, ô, senhora, beleza? Falei, beleza. Quem está falando? O Tiago da equipe, chama no Grau. Ô, você já teve moto? Eu falei, eu tive. Aí ele falou, unha marra? Eu falei, é azulzinho. E você está no BR, né? Eu falei, é. Ele falou, então, daí, falou, então, cara, seguinte, mano. Ele me ligava toda semana, ele falou, seguinte, cara, porque eu sou de uma... Acho que é credora que chama, tal, de uma agência aqui, e aí tu estava derrendo a moto, né? E aí eu estou aí para te cobrar, mano. Aí eu falei, quanto que eu devo aí, o Tiago? Aí ele falou, pô, está devendo 11 mil. Eu falei, Tiago, tem não, perdoe, Tiago, perdoe. E o Tiago desligava o telefone. Dois dias depois, e eu salvei o nome, chama no Grau, a equipe chama no Grau. Tiago ligava, e aí, senhora, beleza? Eu falei, beleza, Tiago, tu não desistiu ainda, Tiago? Ele falou, então, cara, a tua conta de 11 caiu para 7 mil. Aí eu falei, Tiago, não tem não, meu amigo, perdoe. Eu falei, Tiago, você é um puta traíra do caralho, Tiago. Porra, Tiago, eu confiei em você, cara. Pô, o cara me ligou no Natal, irmão. Ele desejou o Feliz Natal, o Tiago do chama no Grau. Passou mais um, dois meses, ele me ligou. Ei, senhora, eu falei, não fale comigo. Faltou conta que era de 7 mil, caiu para 2. Falei, tá bom, Tiago. Mas mesmo assim, eu não vou pagar. Ele, honra, Ceará, eu confiei em você. Olha, filha da... Falei, eu não sou de confiança, Tiago. Não, tem umas coisas pernas, acontece na vida da gente, mas alguém não gosta de alguma coisa? Que não gosta. Aqui não gosta de quê? Tu tá pegando a mãe dele? E ele bate na borda do quarto? Não. Você é a mãe dele? Três filhos? E isso que batem na porta do quarto? Se o povo não batesse, minha senhora, se acalme. rapazes... Caralho! Caralho! Quarto! Porra! Fora os que ela não engoliu. Brincadeira, Deus abençoe. Eu não podia aprender a piada, desculpa. Mas você é pai dele, não? Você é padrasto? Padrasto. Cara, eu já comia a mãe dos outros? É uma coisa péssima comer a mãe dos outros. É, porque a mulher que foi a primeira casada, a velha, ela tinha dois filhos. Um menino e uma menina mais... Quase da minha idade. É, quase da minha idade. Ele tem quase da minha idade também. Aí, é foda. O menino tinha 12 anos. E aí, quando ele queria comer... Ele tinha 12, eu tinha 18. É, a mãe dele ia trabalhar, nós ficávamos soltando pipa junto. É, mano, não. Você é doido, né? E é a merda, porque você vai comer... Aí, domingo, nós estávamos de folga, aí... Eu era doido para comer a mãe do menino. Aí, eu dava cinco pilhas. Menino, vai comprar doce. Tá bom, eu vou. Falei, mas vai comprar bem longe o doce. Não compre doce aqui na venda, na rua. Compre longe. Rapaz, o menino ia cinco minutos, estava na porta já. E é uma merda, que você estava comendo a mãe do menino, e o menino ficava... Ele ficava na porta assim, ó. Quando você estava botando a cabecinha... Aí, o menino... Ô, mas... O que é que você está fazendo? Você é curioso, rapaz. Menino, aí, você não pode ficar de pau duro. Não, 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 não. E aí, o menino... Obrigado.